Eu acho que está muito claro o nosso objetivo no campeonato, só tem um objetivo, que é o acesso, que é o título do campeonato. Isso aí a gente está prezando e falando diariamente, que é para a gente colocar isso na nossa cabeça e estar fazendo as coisas bem naturais para que isso possa vir a estar acontecendo. Eu acho assim, quando você defende um clube como o 15 de Perascava, acho que você tem que pensar em objetivos grandes, não tem como ser diferente. Eu estou chegando agora, acho que o treinador, tantos jogadores aqui estão falando bastante do foco, é que o objetivo do clube é subir. A gente sabe que não vai ser fácil, a Sera 2 é muito desfrutada, então o treinador vem falando bastante que o objetivo é subir, mas tem que ficar com os pés no chão e um jogo de cada vez. E a gente está bem focado nisso, trabalhando bastante forte. O elenco todo está muito confiante, a gente confia em todos, todas as peças são fundamentais. E a nossa conversa aqui é só isso, é o acesso a ser campeão e com muito trabalho, tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu acho que um dos pontos fortes são a união, o respeito, principalmente de quem está no momento sendo utilizado e teoricamente estando na equipe principal de início. Eu acho que o respeito está sendo de ambas as partes, de todos os jogadores, respeito de comissão técnica com os atletas também. Então, eu acho que essa união e esse propósito que a gente está colocando aqui dentro, eu acho que é um dos objetivos, uma das coisas mais fortes que eu estou vendo aqui no clube. Eu acho que está prezando bastante a experiência do grupo, né? Acho que a gente sabe que uma pré-temporada de poucos dias não evolui bem, mas que graças a Deus aqui está sendo bem produtiva. Com a experiência dos líderes do grupo, a gente está, mais novo, está adquirindo bastante experiência para que a gente possa estar chegando no dia dos jogos e estar fazendo nosso trabalho friamente, fazendo as coisas acontecerem natural. Nós formamos um elenco onde a gente sabe do momento do 15 e aquilo que nós íamos enfrentar. O que me agradou até o momento agora é a entrega dos jogadores durante os trabalhos. Eles procuram aproveitar cada particularidade, cada treino que é oferecido, cada jogo treino, seja físico, seja técnico, seja um jogo treino. Então, eu acho que o que tem me agradado, essa unidade, essa entrega, essa disposição, esse interesse, eles entenderem rápido, já entenderam rapidamente qual é o nosso papel na Série A2, quais são as expectativas, essa expectativa de protagonismo junto com outras equipes, com equipes de alto investimento como Água Santa, como Portuguesa, São Bernardo, vou colocar o Taubaté também, entendeu? Então, o S também, então, dentre outras equipes que também vão fazer esse trabalho muito forte. Então, eles sabem qual é o nosso papel e têm dado uma resposta muito grande no dia a dia, de ambiente, de parceria, de comprometimento. Eu acho que o ponto forte nosso, e eu tenho trabalhado em cima disso, é isso. Acho que o que me fez vir para cá foi a motivação de poder jogar um novo clube, de poder fazer história aqui. A gente tirou informações, o clube aqui é muito bom, conversei com a minha esposa antes, a gente gostou da proposta, tudo, e a gente pegou esse time aqui para tentar fazer história e junto com o clube aqui tentar fazer história para subir esse time. Fui bem recebido aqui, estou me sentindo bem, estou feliz e, se Deus quiser, vamos fazer um bom campeonato aqui. Acho que estou aprendendo a forma de jogar, acho que ele gosta de jogar marcando em cima ali, gosta que fica perto da área, os meias ali, junto com o atacante. Penso, todo dia estou tendo uma evolução muito grande, por eu ter jogado em minha última partida em setembro. A comissão técnico conversou comigo, estão tendo um pouco mais de cautela comigo nesse início, que faz parte do processo. Cara, eu estou sempre aprendendo, sabe? Por mais que a gente tenha um pouco mais de rodagem, de experiência, como você falou, eu vejo muito, a questão da experiência não é tão colocada assim de idade, né? Eu acho que, assim, experiência é o cara que entende que ele sempre tem que estar aprendendo, independente da pessoa que seja, ou o próprio treinador, os atletas, comissão técnico, comissão diretoria, você tem que estar sempre pegando o que é bom, né? Sim, ano passado eu tive um bom desempenho ali no São Bernardo, né? Graças a Deus. Isso veio a me trazer aqui, foi a referência para mim estar aqui hoje, que o treinador veio falar comigo. Mas agora já passou lá, né? Agora é tentar fazer o que eu fiz lá aqui também, com a confiança do trabalho do treinador que ele está passando para a gente, não só para mim. Mas eu tenho certeza que, como eu sempre falei lá, esses gols, acho que não é mérito meu, sim. Acho que Deus que estava me honrando naquele momento ali, estava precisando fazer os gols e, graças a Deus, eu consegui. Agora é trabalhar aqui, friamente, cabeça boa, que eu sei que as coisas vão acontecer para mim aqui também. E agora é pegar o que o treinador tem passado todos os dias para a gente aqui, né? Para que a gente possa estar com a cabeça fria, mas com o coração quente, que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho bem feito aí, durante esse tempo aqui. Acho que o professor é um excelente treinador, né? Uma excelente pessoa. Eu confio muito no trabalho dele, ele confia no meu. Então, estou muito feliz pela confiança e tenho certeza que a gente vai fazer, de novo, uma boa campanha. A gente fez uma boa campanha na Copa Paulista, infelizmente não conseguimos. Mas agora o foco é outro, é paulista a dois, é um campeonato muito difícil também. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? A gente vem trabalhando, corrigindo no dia a dia o que precisa ser corrigido, para quando chegar nos jogos é para a gente conseguir fazer tudo na perfeição. É, e partindo disso, né? Que eu tenho conversado e através dos treinos, dos dias-dias, das conversas, dos vídeos, colocando conceitos, comportamentos, daquilo que exige o futebol de hoje, né? De bloco alto, do bloco médio, do bloco baixo, do pé de pressiona, da pressão na bola, de ser uma equipe proativa, de ser uma equipe de construção, né? De ser uma equipe, se necessário, reativa, que às vezes, dependendo do momento do jogo, a gente, há necessidade de ser uma equipe mais reativa. Então, em cima disso, a gente tem trabalhado de uma coisa que eu sempre falo para os atletas, né? Como torcedor, eu pergunto isso a eles, quando você senta para ver os jogos, né? Você gosta de ver um jogo bom ou um jogo ruim? Você gosta de ver o seu time, ou o time simpatizante, ou aquele que você está torcendo na hora ali, que jogue bem ou joga mal? É óbvio que a pergunta é que jogue bem. Então, quem está nos vendo, o nosso torcedor, ele espera, óbvio, resultado. Mas eu creio que estará mais próximo do resultado. E que tudo isso que eu falei, eu tenho a preocupação com isso também, que é o jogar bem. Se não me engano, de 16 clubes que estão, né? 12 já estiveram na elite, entendeu? Então, é um campeonato equilibrado. Acho que o clube vem três anos aí batendo na trave. Vou colocar dois anos de uma maneira muito forte, né? Na expectativa de acesso, aí teve a chance. Acho que o clube chega maduro. Acho que nós vamos tirar o proveito disso. O futebol não é simples, não é fácil. É um grupo novo, isso pode ser que ajude, porque é uma oxigenação nova com relação a quem está. Às vezes, o mental isso ajuda, porque daqui a pouco esse grupo vai ter a chance, novamente, pô, de novo, terceira vez. Não, é um grupo novo que está fazendo algo para trabalhar para que se tenha a grande oportunidade de acesso. Eu acho que nós formamos um elenco, a diretoria formou um elenco. Diante das conversas, das reuniões, dos pedidos que nós tivemos, é no intuito, sim, a expectativa de chegar, de ter um jogo de acesso e conseguir esse acesso. Porém, a Série A2, ela é sempre muito citada, muito equilibrada. É difícil você apontar no favorito, mas eu estou num clube como 15, de tradição, de camisa. Todo torneio, todo campeonato que participa, ele chega. De uma torcida apaixonada e apaixonante que está nessa expectativa, uma diretoria séria. Então, não tem como a gente pensar diferente do que pensar em objetivos grandes e pensar em objetivos grandes e conseguir, sim, esse tão sonhado acesso.